Fui convidada pra uma festa da pesada no castelo de cristal Me encontrei com uma princesa adora, cintilante como agora Era um grande baile de super-herói Já na entrada do castelo fui saudada pelo grande mentor Madame resonava gargalhadas, que surpresa a festa era pra mim Mas o arqueiro de cupido me fechou Porque eu sou bicha, me apresenta pro Himen Teu irmãozinho Gracinha, me aceitando bem Porque eu sou bicha, Himen é um diabo alto astral Desculpe se eu sou ousadinha Beijinho, beijinho Já era quase meia-noite quando teve um bisauzinho a dançar Lembrei que tudo era um conto de fadas Eu ali apaixonada Mas sempre certa de que tudo é real Porque eu sou bicha, me apresenta pro Himen Teu irmãozinho Gracinha, me aceitando bem Porque eu sou bicha e venho a um carro alto astral Desculpe se eu sou ousadinha, beijinho, beijinho Já era quase meia noite quando dei como sozinha dançar Lembrei que tudo era um conto de fadas Eu ali apaixonada, mas sempre certa de que tudo é real Porque eu sou bicha e apresenta pro rimem Meu irmãozinho é gracinha e essa tadinha do bem Porque eu sou bicha e venho a um carro alto astral Desculpe se eu sou ousadinha, beijinho, beijinho Pau, 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 Tchau.